Uma das vítimas da dengue hemorrágica ficou internada por cinco dias no hospital de base de São José do Rio Preto. Trata-se de um homem de 61 anos, portador de insuficiência renal crônica. Ele morreu no último dia 6. A outra vítima foi uma mulher de 84 anos. Ela apresentou os primeiros sintomas em dezembro do ano passado e morreu no dia 26 de janeiro. Mas o laudo apontando que a causa da morte foi a dengue e ficou pronto só agora. A preocupação das autoridades de saúde é que os idosos que apresentem outras complicações estão mais suscetíveis à dengue hemorrágica. Eram pessoas idosas que tinham outras doenças pré-existentes e isso contribuiu para o agravamento do quadro de dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, dos 2.073 casos de dengue confirmados este ano na cidade, 16 são casos mais graves. E destes, 8 são de dengue hemorrágica. A orientação é que nos primeiros sintomas o paciente procure um médico. A dengue hemorrágica, em geral, os sintomas são mais graves. Pode haver aparecimento de manchas avermelhadas pela pele, sangramentos. Então é importante estar observando esses sintomas e a necessidade do atendimento rápido também se mantém. Com a confirmação das duas mortes por dengue hemorrágica, o trabalho de controle da doença foi reforçado. A gente intensifica as ações de campo, então hoje a equipe da SUSEM está iniciando à noite a nebulização pesada nas ruas, iniciando aí pelo Gabriela e Vitorazo. As equipes de pulverização de casa em casa já estão em campo e a gente continua com os agentes em campo, fazendo os arrastões, a limpeza dos domicílios. E lógico que é extremamente importante para que juntos nós consigamos controlar a doença, a participação e o envolvimento de todos. Legenda Adriana Zanotto